Eu vou libertar você agora de sete espíritos que estão causando muitos danos na tua vida. Eu vou libertar você de sete, exatamente, sete espíritos que estão perturbando a sua vida e você precisa dessa libertação. É claro que eu vou libertar você não com o poder do ser humano, mas com o poderoso nome de Jesus Cristo. Eu vou libertar você agora do espírito de escassez, espírito de amarração, espírito de portas trancadas, espírito de enfermidade, espírito de dor, espírito de angústia e espírito de ansiedade. São sete espíritos perturbadores que já vêm há muito tempo, diga-se de passagem, perturbando você. É claro que se você for liberto desses espíritos, a sua vida vai tomar um novo rumo, vai começar a acontecer coisas boas na sua vida, uma liberdade emocional e espiritual vai acontecer. Através de uma oração que Deus me deu, você sabe que Deus entrega coisas para quem crer. Quem acreditar, Ele entrega imediatamente, não demora, é na hora. É em um piscar de olhos, é em um estalar de dedos. Exatamente. Você entende que tudo que nós pedimos a Deus crendo, nós recebemos. Eu vou fazer essa oração por você, muito forte, vou pedir que você compartilhe depois, enviando essa oração para quem precisa, é claro, para quem necessita. Porque se eu tenho esse poder de Deus para te dar essa libertação, em nome de Jesus, então você vai acolher com fé, acreditando e confiando, e vai acontecer verdadeiramente esse grande desbloqueio, essa grande libertação na tua vida. Antes de fazer essa poderosa oração, eu quero que você entre em um propósito, através deste número, em um propósito muito poderoso, muito forte, para trazer muita prosperidade sobre a tua vida. Eu tenho liberado uma palavra de bênção financeira sobre a vida das pessoas que estão fazendo esse voto, que na verdade é o voto ouro e o voto prata. O voto ouro e o voto prata. Você vai fortalecer a obra de Deus através deste voto, e de contrapartida, Deus lhe falou na sua palavra, que ele dá semente a quem semeia. Tendo uma coisa, eu vou orar por você, independente, mas Deus lhe dá semente a quem semeia. Isto é, quanto mais você semeia na obra de Deus, mais ele te dá sementes para semear posteriormente. Você vai tendo mais e mais e mais, chega um momento que a tua vida se torna igual a vida de Isaac, qual ele era um homem tão rico. Ele foi chamado pela própria Bíblia, a própria palavra de Deus disse que ele se tornou um homem riquíssimo. Riquíssimo é aquela pessoa que tem tanto que nem sabe o que tem. Aí você vai entender o seguinte, há pessoas que dizem assim, ah, mas para que eu vou querer tanto? Entendo uma coisa, quanto mais você possuir, mais pessoas você vai poder ajudar. Quanto menos você possuir, menos pessoas você vai conseguir ajudar. E se você não possuir nada, você tem que depender de quem possui. Entenda por que nós dependemos de Deus? Porque ele possui tudo. Então você vai fazer um voto, essa chave aqui do Ministério BT ao BRS, eu sou o Bispo Raiz Siqueira, e o Ministério BT ao BRS, o Ministério da Prosperidade, essa é a chave. Então você envia o seu Pix de oferta ouro de 100, ou o seu dízimo, ou uma oferta prata de 50. Esse propósito é para mudar a tua situação, é para te levar a um outro nível, um outro patamar financeiro, por meio da maravilhosa fé, do maravilhoso poder da fé. Aí depois você manda o comprovante nesse mesmo número, porque é o Watson. Claro que nós não recebemos ligações neste número, apenas mensagens de áudio e de texto, e fotografias e vídeos. Aí você pode mandar o seu comprovante, após você realizar o seu voto. Se você é uma pessoa que diz, homem de Deus, eu vou fazer, a minha fé é oferta ouro de 100. Ou você diz, a minha oferta é a oferta prata de 50. Você vai buscar fazer o voto ouro, em todo caso, faz o voto prata. E uma coisa é certa, pode ter certeza, Deus vai te recompensar, porque é bíblico, está na Bíblia. Há uma promessa de prosperidade para aqueles que semeiam, que ofertam. Dito isto, posso fazer essa oração para te libertar de sete espíritos que estão causando muitos danos na tua vida. Tenho certeza que se você fizer esse voto, receber essa oração crendo, enviar o seu comprovante no Whats, fazer através do Pix e mandar no Whats, que é esse mesmo número que está aqui, conectar nessa fé, nessa fé, a fé cristã, a fé bíblica, Deus vai te prosperar. Tá bom? Dito isto, vamos agora realizar a grande oração. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, nós queremos ver agora uma grande libertação na vida desta pessoa que está aqui agora, participando desta oração e também participando do voto, do propósito, meu Pai. Ministério BT ao BRS, anunciando a palavra de Deus, a palavra da fé, a palavra da prosperidade para o mundo inteiro. Há, no entanto, meu Pai, sete espíritos que têm perturbado a vida dessa pessoa, e eu quero agora usar o poderoso nome de Jesus para libertar essa pessoa desses sete espíritos, para que essa pessoa se torne livre, abençoada, próspera, com saúde emocional, saúde física, saúde espiritual. Então, meu Pai, entra com o teu poder de vida em vida, de pessoa em pessoa, vai libertando e transformando e arrancando o sofrimento plenamente, completamente, da vida dessa pessoa, da mente, do subconsciente, dos pensamentos, do coração, da memória, do passado, do presente, do futuro, Tocando com o teu poder, enviando o fogo do Espírito Santo para vir desfazer todo o mal. Nós declaramos a vitória, a bênção, o milagre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba agora, tenho certeza, que Deus tocou na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Afirma comigo agora, eu vou entrar nesse voto, eu vou enviar minha oferta de doação para o Ministério BTL BRS. E Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. É Deus que promete na sua palavra. Quem crer, verá a glória de Deus. Você quer mesmo ver a glória de Deus na sua vida? Então participa. Eu te prometo, todos os dias, eu vou estar aqui orando por você, te fortalecendo. Vou te mandar também no ar, uma poderosa oração de prosperidade, para você receber muito mais. Busca fazer o voto ouro, em todo caso o voto prata. Deus vai te honrar. Deus é forte na tua vida, tá bom? Eu sou o Bispo Arreio Siqueira, nós somos o Ministério BTL BRS, e de modo online, estamos aqui levando a palavra da fé para o mundo inteiro. Um grande abraço, e eu te espero lá no propósito agora, no ar, tá bom? Deus abençoe.